Como é a liturgia na quaresma? Bem, nós sabemos que a quaresma é um tempo especial, um tempo de 40 dias em que a igreja recomenda para nós, penitência, conversão, e para isso a igreja pede que se faça jejum, esmola, oração, e uma vida espiritual especial. Então, como é que é a liturgia na quaresma? Evidentemente, na quaresma a liturgia é diferente. Na Santa Missa não reza o glória, não reza o aleluia. Por quê? Porque a igreja quer que se faça um tempo de recolhimento. Inclusive, os instrumentos musicais devem ser o mínimo necessário apenas para sustentar o canto. Não devem ser cantos muito alegres, vamos dizer. Ou seja, é um tempo que deve ser tudo ele voltado para a meditação. Tempo de meditação. Então, a liturgia usa a cor roxa. No terceiro domingo, pode ser um roxo um pouco aliviado, porque é para lembrar um pouco também da alegria da Páscoa. E como a quaresma tem esse espírito de nos levar à conversão, então a igreja recomenda que seja um tempo de muita oração. E a igreja chama de, na quarta-feira de cinzas, quando começa a quaresma, a igreja pede que a gente receba cinzas. O que significa exatamente peritência, arrependimento, mudança de vida e uma lembrança de que um dia nós voltaremos ao pó. Viemos do pó e voltaremos ao pó. Para que a gente viva a vida dele. Não pensando que a gente vai viver eternamente aqui nesse mundo, não. A lembrança de que existe a eternidade, a lembrança de que existe uma vida em Deus, faz então com que a gente viva aqui nesta vida, de acordo com a vontade de Deus. E todo o espírito da quaresma, toda a liturgia da quaresma, pede exatamente isso. Que a gente lembre essa realidade. Legenda Adriana Zanotto